Paz do Senhor, galerinha, tudo bem? Salve, salve, salve! Pela graça de Deus, estamos aqui mais um dia. Glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos para o vídeo de hoje. Pode rodar a vinheta. Então, o vídeo de hoje, como vocês viram aí na descrição, são respondendo perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. No Instagram, no WhatsApp, e é isso. Até eu achar dois mil anos depois. Tá, vamos lá. Vou responder a pergunta do Jeff, meu amigo Jeff. O que você acha de mim? Então, querido, eu acho de você uma pessoa muito, muito querida. É uma pessoa muito sincera, uma pessoa de bem com a vida, goodbye, paz, é isso aí. Muito, um belo amigo, um belo amigo de verdade. Jayce, quando vai me pagar um lanche? Até o final do ano, amiga. Beijo. Ui, olha isso aqui no cabelo. Tá, bora lá, continuando, né? Porque o tempo voa, não quero passar mais de 10 minutos nesse vídeo aqui. Gente, tá, vamos lá. Vou interagir aqui com vocês. Arrumando a jubinha. Tá. E pra quem não tá entendendo nada dessa maquiagem aqui, é que eu tenho tiktoker. Tiktoker é Hayara, Manuela. E aí eu tô postando vários videozinhos lá. Eu criei hoje, já tenho mais de 2 mil de visualização. E eu quero bater uma meta de inscritos aqui no meu canal até o final do ano. 100. 100 inscritos. Eu já tenho 60. Então, bora lá. Me ajudem. Tá. A Daiane, respondendo a pergunta de Daiane. Por que você é a pessoa mais querida e admirável que conheço? Daiane, você também é muito querida. Um beijo, Daiane. Morrendo de saudade de ti. Foi pra Camboriú, me deixou. Daiane, tô morrendo de saudade de ti, hein? Volta pra cá, por favor. Bora lá, continuando. É, Dai, então. Isso é da minha criação, da minha essência, né? Um beijo, Dai. Lucas. Pergunta polêmica, gente. Isso aqui tá de bobeira comigo, né? Pergunta polêmica. Lucas, me perguntando se eu estou namorando. Não, não tô. Terminou. Tchau, gente. Tá. Quantos anos? Pergunta de Kawane. Eu tenho 17 anos. Faço 18 esse ano. Pergunta de Ketui. Que é um nome lindo. Mora onde, princesa? Eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. John. Quantos namoros eu já teve? Gente, que gente. Que óbvio. Eu não tenho. Vocês são meu... Eu tive dois namoros, tá? Eu tive um com 15 anos. 14, 15, né? E tive outro com 17. Ano passado. Tá bom? Olha isso. O primeiro não foi de Deus, não. Tá? E bora. No final do vídeo eu acabo contando uma historinha de algum dos dois. Olha que linda, gente, que eu tô hoje. Pincelzinha. 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 Que linda. Respondendo de Emily. Já te magoaram? Conte a história, por favor. Já, já me magoaram? Sim. Muitas vezes. Muitas vezes. É, bom. Eu vou contar a história. Eu tô com a mão no olho, porque... Olha só. Parece que tá caindo isso aqui. Dois mil anos depois. Pronto. Gente, olha só. Vou contar a história, então. Já me magoaram? Já respondi? Conta a história, por favor. Vou contar, então. No primeiro namoro, eu era... Ainda tava, né? Na flor da pele e tal. Os hormônios a mil. E eu não era da igreja ainda, não. Então, acabei namorando. E aconteceu que esse meu namorado... Ele usava alguns tipos de drogas. E... Meus pais não aprovaram no final, né? Quando a gente já tava namorando, eles disseram não. Vai mais namorar e pronto. Então, a gente acabou não namorando mais. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Meu segundo namoro, que foi no ano passado... Eu tô encabulada com esse olho, gente. Mas pior que ele... Tipo assim, ele tá ajeitado. Mas no vídeo, parece que ele tá desajeitado. Sério mesmo. Tá. Bora lá, bora lá. Continuar meu vídeo. Olhar pra vocês. É... Gente, assim... O meu segundo namoro, ele... Foi assim... Eu tipo assim, eu orei muito, sabe? Muito mesmo. Mas... Eu pensei que fosse aquela pessoa. Foi um pedido de namoro. Coisa mais linda. A gente se conheceu... Eu conheci ele numa vigília. E ele me conheceu pela internet. Depois a gente se viu. Me pediu em namoro. Coisa mais linda. Minha primeira aliança de namoro eu tive. Agora não tem nada, tá? A gente tem 15 anos eu perdi. Tá? Enfim. E aí tá. E acabou que não deu certo também. Porque a gente descobriu que... Não tem nada a ver um com o outro. Mesmo que a gente pensava. Ah, tem tudo a ver. Ele faz enfermagem. Eu faço enfermagem. Ele gosta de ler livro. Eu gosto de ler livro. Eu quero casar. Ele também quer. Isso e tal, 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 tal. Ele tem tudo a ver. Eu tenho tudo a ver com ele. E bora. Vamos casar. Ano que vem, 2021. É nóis. Março. Vamos casar. Partiu. Família aprovou, tal. Só que acabou teve alguns empens... E... Empensílios. Editor, por favor. Coloca aí na tela. Empensílios. Tá. Isso aí que vocês entenderam. Empensílios que... Acabou que não deu certo no final das contas. E... Eu sou uma pessoa muito sumenta. Muito, muito sumenta. Muito sumenta. E... Acabou que não deu certo esse relacionamento aí, não. E a gente não tá mais junto. Eu tô solteira. Ele tá solteiro. E é nóis. Ah, se eu tenho raiva dele... Gente, eu tenho que ter paz no meu coração. Se eu pudesse sentir raiva de todo mundo que me magoou... Meu Deus do céu. Eu ia ser um poço sem fundo de raiva. Tá bom? Então, o vídeo de hoje... É esse. É... Um beijo pra todos vocês. Deus abençoe. Um beijo, beijo. Um beijo pra todos vocês.